Mas olhando pela perspectiva do eleitor, o mundo está cada vez mais difícil. Então, o eleitor é um contribuinte, ele quer que os impostos, sejam a fonte de arrecadação no município, sejam bem usados. Como o vereador pode ajudar a reduzir a carga tributária do Paulistão? Primeiro, Fábio, dando um exemplo, que é uma coisa que eu sempre fiz, meu partido exige isso, e justamente eu procurei meu partido por entender que isso é um princípio básico. Para a gente poder cobrar e poder reduzir os gastos, para reduzir imposto, basicamente, você tem que reduzir gasto. Porque o imposto é cobrado e todo imposto que é arrecadado, ele acaba sendo gasto por diversas destinações, inclusive algumas que a gente pode considerar até desnecessárias. Eu, por exemplo, eu não entendo por que São Paulo precisa ter um autódromo público. Por que não privatiza esse autódromo? Por que tem que ter custo com a manutenção do autódromo? Muitas vezes dá prejuízo. E uma série de outras coisas que acabaram já sendo privatizadas. Teve a questão do AIMB, que eu também falo por que a cidade necessariamente tem que ter um centro de exposições no pavilhão dela. Isso não cabe muito mais à iniciativa privada. É dinheiro nosso que está indo para lá. Então, para poder diminuir expostos, a gente tem que fazer essa racionalização. Isso envolve um trabalho de gestão muito grande. É o trabalho de você entender quais são os gastos, o que de fato é essencial e necessário para um poder público, e o que não é. Você fala, poxa, por que a prefeitura tem que fazer isso? Então, eu dei o exemplo do autódromo, dei o exemplo do AIMB, que já foi privatizado, do autódromo ainda não, o AIMB você tinha lá na Marginal, todos aqueles centros de exposições, tudo. Mas você tem diversas outras coisas que a gente pode discutir. Vou trazer um exemplo que pouca gente fala, que eu vi lá no período que eu estive na prefeitura, no último na Secretaria de Gestão. São Paulo tem 40 mil, cerca de 40 mil áreas públicas pertencentes ao município. Aí é desde imóveis a terrenos baldios, da própria prefeitura, isso inclui também as praças que pertencem à prefeitura, mas são 40 mil. E você tem secretarias, por exemplo, que estão instaladas em outros prédios pagando aluguéis, muitos até caríssimos. Muitos em regiões que eu questiono, eu falo, poxa, faz sentido a secretaria estar num prédio nessa região nobre, não poderia estar numa mais barata, até mais próxima, lá do centro, onde está a prefeitura. Então são diversas coisas como essas que afetam todos os gastos do orçamento, de modo que ele está sempre preenchido. A verdade é que, infelizmente, a máquina pública, o político tradicional, o cara quando se elege prefeito, quanto mais dinheiro ele tiver para gastar, ele vai preferir, porque aí ele vai poder fazer mais propaganda dele, que eu fiz muita coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a gente não pensa que esse dinheiro está sendo tirado das pessoas. O dinheiro que você está dando para o cara decidir o que ele quer fazer para a cidade, você querendo ou não, é o dinheiro que poderia estar no seu bolso para você decidir o que é melhor para a tua vida. É claro que tem serviços que são públicos e que são necessários, como saúde, educação, e a prefeitura cuida da educação básica, a parte de creches que envolve a primeira infância, que é muito importante no desenvolvimento daquelas pessoas que não têm condições de pagar para uma educação, por exemplo. A própria saúde, o atendimento primário, muito importante, dos postos de saúde. E tem que haver essa consciência, dentro da própria prefeitura, de como racionalizar esses custos para que a prefeitura seja mais eficiente, para que a prefeitura cobre menos do cidadão, aí nós vamos poder falar em diminuir impostos. Só que a Câmara Legislativa, ela também custa, porque o vereador tem lá uma verba por mês, ele tem um número enorme de assessores. Se eu não me engano, na Câmara Municipal são 18 assessores que ele pode contratar. Então o vereador, para poder diminuir impostos, eu diria que primeiro ele tem que dar um exemplo dentro do próprio gabinete dele. eu já dou, que é gastar menos do que hoje eu teria direito para gastar. Porque aí, dando o exemplo de que eu faço isso na minha esfera, por menor que ela seja, e por pouca diferença que ela represente, eu começo a mostrar para todos que é possível sim gastar menos. Não está sendo mais necessário toda uma estrutura como essa para eu conseguir fazer o meu trabalho. E assim em diversas áreas da própria prefeitura. que se você fizer esse trabalho de gestão, seja no imóvel, ele está sendo alugado, poderia ir para o próprio, custaria menos para a prefeitura. São pequenas coisas como essas que se você fizer um trabalho no todo, você vai conseguir uma economia simbólica. Outro exemplo, para a gente poder diminuir impostos, a prefeitura gasta bilhões de reais em contratos com organizações sociais, que eu defendo muito o modelo, só que eu vou ser bem sincero, ele é muito mal fiscalizado. Por exemplo, as OS, que hoje atendem mais de metade da cidade de São Paulo, as organizações sociais da parte da saúde, por exemplo, administram postos de saúde, elas não têm uma comunicação entre si. Então, quando falta remédio em uma e está sobrando na outra, essa organização social não fica sabendo. Você poderia fazer o intercâmbio, só que não. Como ela não se comunica, pode ser que muito remédio que passe da validade, que não está sendo usado em uma, está faltando na outra. Só que a OS não fica sabendo disso, então ela gasta mais para comprar remédio do que poderia, e a prefeitura que faz e repassa, enquanto a outra OS está jogando e queimando o remédio que passou da validade. Fora que esses contratos são muito mal fiscalizados, que abrem espaço para corrupção, que abrem espaço para desperdício de gasto. Então, só uma fiscalização e controle melhor feito pela prefeitura desses contratos, eu acredito que a gente já consegue uma economia, eu diria até bilionária, pelos valores envolvidos, porque se você pegar os contratos que tem de OS na cultura, na saúde, nos esportes, por exemplo, nasce no desenvolvimento social, você tem contratos de cifras bilionárias, então tenho certeza que você conseguiria uma economia dessas. Então, fazendo tudo isso, se você tem um vereador que fiscaliza bem também esses contratos, a execução desse serviço, para apontar, olha, está tendo prejuízo aqui, está tendo prejuízo ali, você consegue influenciar para ter uma melhor gestão e tendo uma melhor gestão, a prefeitura vai custar menos e aí, se Deus quiser, a gente tem um prefeito que vai devolver dinheiro para a população em vez de arrancar cada vez mais. E só o último dado para eu encerrar esse tópico, eu não sei se vocês sabiam, mas quem mora em São Paulo, na média, paga duas vezes e meia mais impostos do que quem mora em outra cidade do Brasil, na média, para vocês terem uma noção. Então, São Paulo é uma cidade que está muito cara para o contribuinte. Obrigado.